Foi divulgado hoje o plano de negócios da Petrobras, que vai orientar de que forma serão utilizados os recursos da empresa nos próximos quatro anos. Nesse período, estão previstos investimentos de cerca de 130 bilhões de dólares. A Petrobras, que tem o Estado brasileiro como maior acionista, atua na exploração e produção de petróleo e gás, refinaria e também no abastecimento e distribuição de combustíveis. Até 2019, a empresa deve investir 130 bilhões de dólares. E a prioridade serão os projetos de exploração e produção de petróleo no Brasil, em especial nos campos do pré-sal já descobertos. Isso significa mais plataformas instaladas. Neste setor, serão investidos 83% do total de recursos. Nas demais áreas de atuação da empresa, os investimentos serão destinados à manutenção de operações e projetos relacionados ao escoamento da produção de petróleo e gás natural. As metas de investimento e produção para os próximos quatro anos caíram em relação ao plano anterior, pois, segundo a empresa, o objetivo é diminuir dívidas e gerar valor para os acionistas, que hoje chegam a quase 800 mil. O plano de negócios e gestão da Petrobras é atualizado todos os anos.